Música Aqui a gente pode ver, nesse espaço, uma grande possibilidade de transformar recursos que nós temos Aqui no município de Esteio, recursos humanos, jovens, crianças, adultos, quem quer que participe aqui do espaço Que está sendo entregue nesse dia, nesse FEB Lab, aqui nós vamos ter uma grande possibilidade de, com tecnologia Fazer uma entrega para a sociedade de mais desenvolvimento, de mais progresso, de mais pessoas preparadas Para essa grande revolução digital que nós estamos vivendo Essa revolução industrial 4.0, essa quarta revolução industrial, como é chamada Ela vem acompanhada de uma revolução também na comunicação, como a gente nunca viu Com as redes sociais, com o Google, com tudo que a gente está vendo Hoje, de avanços nessa área tecnológica E a gente precisa ter cidadãos preparados para isso Então é com muita satisfação, realmente, que eu aqui participo desse momento Esse momento não é de forma nenhuma de um agradecimento a mim Esse dinheiro de quem pagou imposto no Rio Grande do Sul E foi para Brasília, infelizmente não voltou tudo Porque a maioria nem volta para o Rio Grande do Sul A gente tem uma briga grande, tanto para isso como para que os municípios fiquem com mais dinheiro Eu sempre digo, entrei na política para poder sair dela com menos poder do que quando entrei Porque mais dinheiro tem que estar na sociedade, mais recurso tem que estar na mão da população Porque é dela que sai, do bolso dela que sai E ninguém melhor do que o próprio cidadão para investir o seu próprio dinheiro Se é um projeto de política pública, ninguém melhor do que o prefeito para fazer esse investimento Muito melhor do que um governador, um presidente da república Ou um ministro que está lá longe em Brasília Então que bom que esse recurso aqui retornou Que bom que a prefeitura não só foi super competente para vencer esse grande desafio De quase 100 municípios inscritos chegar a final com só dois e se aprovar Agradeço a todos vocês pelo carinho Esteio sempre me recebe maravilhosamente bem A entrega desse ambiente, que é um ambiente de inovação Ela começa inovadora desde o início Quando nós participamos do edital de seleção Proposto pelo gabinete do deputado Marcel Varrata E não é comum, não é uma prática comum, infelizmente Via de regra, as indicações de emendas parlamentares se dão por critérios políticos ou outros Mas não há um edital, um processo seletivo, critérios técnicos, comissão julgadora Então já nasce inovador esse ambiente desde a origem do recurso Como foi dito, dezenas de municípios gaúchos participaram Apenas dois foram contemplados naquela oportunidade E a gente teve a felicidade Aplausos 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 Obrigado.